Música 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 Essa vida me consome Foi a vida me consome Colega velho de amor e de paixão Essa vida me consome É a vida de capoeira É a vida de capoeira É a vida de capoeira É a vida de invadiação Eu nasci num peço dourado, eu nasci num peço dourado Coleca vem, mas não me falta um de ver Estava no quarto dobra, coleca vem no dedo na camisa Com marinheira pistola, coleca vem dentro da navegação Que é arte de meu Deus Coleca ele se esvame, coleca ele se esvame Coleca vem, mas não me falta um de ver Coleca vem, mas não me falta um de ver Coleca ele se esvame, coleca ele se esvame E ele me dá meu pé, camarada E ele me sentou, camarada E na capoeira, camarada E nas malandras E nas malandras, camarada E no carinho E volta no mundo, camarada E no mundo, meu 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 camarada Pai é paz, pai é paz Sou só dó de papai, sou só dó de mamãe Pai é paz, mãe é paz Sou só dó de papai, sou só dó de mamãe Pai é pai, mãe é mãe Tô só dó de papai, tô só dó de mamãe Pai é pai, mãe é irmã Tô só dó de papai, tô só dó de mamãe Pai é pai, mãe é mãe, pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Pai é pai, mãe é mãe Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Tô só pra te papar, tô só pra te mamar Libertal, 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 Cal é pauta pra te mamar Libertal, Libertal, Cal é pauta pra te mamar Libertal, Libertal, Cal é pauta pra te mamar Tô sem que tu fala do negro, mas tu fala sem razão Libertal, Libertal, Cal é pauta pra te mamar 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 Liberta, liberta, não é pra poder me levar Liberta, liberta, não é pra fazer me dar A poeira que tu me ensinou, que o dinheiro tu pode comprar Liberdade não me enredo, nem tem hora pra chegar A poeira é que tu me ensinou, que o dinheiro tu pode comprar Liberta, liberta, não é pra poder me levar Liberta, liberta, não é pra poder me levar A viagem está na mata, com a briga da bandeira O cabirão da desculpa, o jogo de capuz Liberta, liberta, não é pra poder me levar Liberta, liberta, não é pra poder me levar Obrigado Então galera, vamos aqui Esse é o nosso dia a dia Segura aqui comigo Vou mudar o tom Você é baião Serena eu caio Serena eu caio Correlo o tampo, no cumbu, no balaio Quero papai, quero mamãe, quero din-din Pela mulher, quero x da Iperolim Rapaz, oi que tenha dinheiro É moça que garanta os cabelos Casca, vé de vareta Danado, pava de tucanho Papai, só roça caminho Quando é tempo, o diário vai Aê, 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 aô Aê, 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 aô Vamos ver aqui agora, não tô mais alto Serena eu caio, serena eu caio Correlo o tampo no cumbuco do balaio Quero papai, quero mamãe, quero gindinha Quero agulhar, quero te dar e quero unha Rapaz, oi que tem a dinheiro A moça que garante cabelo Casca a vé de vareta Não é nada pra bater, chucando Papai, só roça caminho Quando é tempo de aro vai Aê, 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 aô Aê, 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 aô Serena eu caio, serena eu caio Correlo o tampo no cumbuco do balaio Serena eu caio, serena eu caio Correlo o tampo no cumbuco do balaio Papai, quero mamãe, quero gindinha Quero agulhar, quero te dar e quero unha Rapaz, oi que tem a dinheiro A moça que garante cabelo Casca a vé de vareta Não é nada pra bater, chucando Papai, só roça caminho Quando é tempo de aro vai Aê, 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 aô Aê, 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 aô Aê, 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 aô Serena eu caio, serena eu caio Correlo o tampo no cumbuco do balaio Quero papai, quero mamãe, quero gindinha Quero agulhar, quero te dar e quero unha Rapaz, oi que tem a dinheiro A moça que garante cabelo Casca a vé de vareta Não é nada pra bater, chucando Papai, só roça caminho É tempo de aro vai Aê, 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 aô Aê, 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 aô Aê, 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 aô Serenio cai, serenio cai Corra no tampo, no cumbú, no balaço Quero, papai, quero uma mãe, quero um dia Quero agulhar, quero te dar economia Papai, porque ganha dinheiro É a moça que garante o cabelo Nas capé de vareja Andando pra bater no beijo Papai, olha pra mim Ae, 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 a Obrigado.